Voltamos e agora nós iremos falar sobre os princípios históricos de interpretação. E a regra 18 nos informa esse princípio. Desde que a Escritura originou-se num contexto histórico, só pode ser compreendida à luz da história bíblica. Então, se ela é temporal, ela nasceu em algum momento, em algum lugar, e tem uma história. Então, a gente precisa considerar a história. Considere fazer as seguintes. Para quem e por quem foi escrito o livro? Você precisa fazer essas perguntas. Por que foi escrito e que papel realiza no cenário histórico da mensagem do livro? Terceira pergunta. Quais os costumes e o ambiente do povo? Que o livro foi escrito? Quem são os principais personagens do livro? Seu objetivo será de se colocar no contexto em que o livro foi escrito e se sentir como os destinatários, recebendo essa mensagem. Então, essas perguntas não são meras perguntas. Elas têm o objetivo de colocar você dentro do cenário histórico, dentro da experiência que aqueles que receberam a mensagem estavam. Então, você precisa se transportar para lá para poder compreender e depois voltar para o seu tempo hoje e aí fazer aplicações poderosas para a sua vida. A regra 19, ela ainda sobre os princípios históricos, diz o seguinte. Embora a revelação de Deus nas Escrituras seja progressiva, tanto o Velho como o Novo Testamento são partes essenciais desta revelação e formam uma unidade. Antigo e Novo Testamento. A revelação de Deus, que Deus dá de si, é progressiva e vem do Antigo para o Novo. Não nasce apenas do Novo. Ela é progressiva. À medida que você vai lendo a Bíblia, mais o seu caráter é imutável. Não muda. Deus continua se revelando o tempo todo. Antigo e Novo Testamentos Os livros devem ser estudados na Bíblia como parte ou como duas partes do mesmo livro, não dois livros separados. Isso é muito importante, porque há uma harmonia e essa é também uma das regras canônicas pelo qual o Novo Testamento foi ingressado, ou seja, os livros do Novo Testamento foram tidos como canônicos por causa da harmonia que eles tinham com o do Antigo, os dois Antigos Testamentos. Do Antigo Testamento. Então, isso é muito importante. Essa harmonia, essa conexão do conteúdo do Novo com o Antigo é que deu autoridade para o reconhecimento dos livros do Novo Testamento em termos de autoridade. Então, é muito importante essa conexão. Então, muita coisa não faz sentido se você só olhar para o Novo. Muita coisa não vai fazer sentido. Você precisa do Antigo ou do Velho Testamento para que possa se conectar e as ideias fazerem sentido. Regra 20, para determinar o princípio histórico. Os fatos ou acontecimentos históricos se tornam simbólicos de verdades espirituais somente se as escrituras assim o designarem. Esta regra se aplica a todas as figuras de linguagem simile, tipo, alegoria, metáfora, etc. Dado que muitas vezes são usadas para designar sinais visíveis de alguma coisa invisível. Então, as figuras de linguagem elas são poderosas porque vão além daquilo que a gente é capaz de verbalizar. Então, a gente usa esse recurso para ir além, para falar de forma poética, para ir na profundidade da coisa que a gente não consegue conscientemente falar. De certa forma, a gente fala poeticamente. Ou seja, o outro hemisfério do nosso cérebro é ativado, o cérebro simbólico e aí ele começa a verbalizar sobre verdades profundas. E é isso que é importante. E aqui a gente finaliza esta aula sobre princípios históricos de interpretação. Essas três regras que você precisa considerar. A seguir, a gente vai finalizar com os princípios teológicos que é a partir deles que se formam as doutrinas. Um grande abraço.